Fala galera, esse é um novo vídeo que nós estamos fazendo, eu virei compositor, para quem não sabe Vai aí uma palhinha do que será a nova música do Brasil Será sucesso, será sucesso na voz do, provavelmente do Wesley Safadão Pablo do Arrocha, porque realmente é uma sofrência Então lá vai Eu e o meu amigo Robertinho Direto Hã? O que tu falou velho? Ah tá, eu tenho que falar outra coisa Vamos lá, vamos cantar, o que tu está esperando aí? Tá feio, tá feio, volta aí Tá feio, olha o que tu falou Tá feio? O que tu falou? Faz parte O que tu está bebendo aí? Tá bebendo água de cana, né? Tá bom, vamos lá então Vamos lá, só nós Vamos certo o Brasil Estava na minha Estava na minha bem tranquilo Vivendo a minha vida Estava de boa Segunda voz Segunda voz Segunda voz Não pensava em você Não podia imaginar que você aparecesse Pra tirar a minha paz Pra tirar a minha paz A minha paz Mas bem que pare seu amor É apenas uma palhinha Se quiser mais, depois aguarde Porque esse aqui será sucesso Futuramente Vocês não perdem por esperar Um abraço Tchau